E aí pessoal, Fábio aqui na área, voltando aqui com o detonado de Dragon's Dogma, continuando aí do ponto mais ou menos de onde eu parei. Galera, eu já fiz aqui aquela quest do Daryl Wolf in Off, não lembro se tinha mais alguma coisa, acho que não. Essa quest aqui é do Lich, já falei, vou estar mostrando. Gárgula, eu já voltei ali no local, Gárgula está de onda, não quer aparecer ele de novo. Enfim, uma hora a gente conclui essa quest aí, mas vou estar concluindo em Off. Eu já mostrei qual é o inimigo, onde você pode matar, então não vou estar mostrando isso em vídeo. E talvez até acabe concluindo quando eu estiver descendo Everfall. E falando em Everfall, galera, é isso que a gente vai estar fazendo. A gente vai prosseguir aqui com a história principal do jogo, explorando aqui Everfall. A quest aqui em si, a quest principal, ela consiste em a gente coletar Walkstone 20 e entregar lá para aquele peão que falou com a gente na hora que a gente caiu aqui desse buraco. Porém, a gente vai estar fazendo isso conforme a gente explora aqui Everfall. A gente vai descer a primeira vez, e aqui, galera, na primeira vez que a gente descer, indiferente, não importa onde você vai parar, você vai estar caindo... Aqui não, né? Aqui é o primeiro ambiente, não era para ter caído aqui. Aqui é onde a gente fala com o peão, tá vendo? Acabei apertando muito rápido. Mas, enfim, aqui, indiferente de onde você vai cair, né? Eu vou tentar cair ali, ó. Você vai sempre entrar na mesma sala, tá? Esse local aqui, vamos botar que esse aqui seja o primeiro andar de Everfall, que eu não tenho certeza. Everfall é meio confuso, tá? Mas aqui a entrada não vai ser, tá? A entrada, de fato, aqui vai ser... Tem outro nome, mas não vai mostrar aqui, entendeu? O que vai rolar? Essa é a primeira vez que a gente vai acessar aqui Everfall, tá? A gente vai estar sempre... Vai estar entrando sempre no mesmo local. Vai rolar sempre a mesma situação. A gente vai enfrentar aqui um inimigo cheio de tentáculos. A gente vai encontrar aqui alguns peões, que você pode conversar com eles. Eles vão contar aí uma pequena história, né? Alguma coisa assim. Tá? Enfim, é sempre a mesma coisa. Essa é a primeira vez que você entrar aí numa porta aqui em Everfall, independente da porta, é sempre a mesma coisa. Então, vamos lá. Galera, é... A gente vai estar enfrentando aqui o tal do Eye. Eye? Evil Eye, eu acho que é o Eye. É um bichinho chato, tá? Tome... Tome cuidado com ele. Tome cuidado com ele. Quando ele tiver nessa... Ah, quando ele for fazer isso a faixas... Não consigo acertar esse cara quando ele tá brilhando desse jeito. Ah, aqui dá pra acertar. Alguém até já acertou ele Quando ele Quando ele fizer essa palhaçada Dá pra acertar ele E aí quando ele cai no chão Porrada nele, ele vai morrer rápido Beleza Acabamos de pegar uma walkstone Não é difícil coletar As walkstone aqui Pra falar a verdade é bem tranquilo Porém Porém o foco aqui não vai ser Só a coleta, vai ser a exploração De toda a Everfall Essa aqui trata-se de um detonado Então eu vou explorar toda a Everfall E Fazer tudo com o Tequest Que estiver faltando Pra daí sim a gente prosseguir com a parte final do jogo Que é prosseguindo Na história do jogo Entendeu? Então quem estiver acompanhando O que vai ver daqui pra frente Vai ver a exploração de toda a Everfall Conclusão de Quest E daí sim eu prossigo Com a história aqui principal do jogo Feito isso galera O que eu vou fazer mais? A DLC Sendo que eu vou ter um save game Antes de zerar o jogo Pra poder prosseguir na DLC Então assim Eu vou zerar o jogo Aí vou voltar nesse save game Antes de finalizar o jogo Pra poder ir pra DLC Entendeu? É dessa forma que eu faço Porque quando você salva A concessão Aliás Quando você finaliza o jogo É Automaticamente Tá? O jogo vai salvar em cima ali do teu save E você vai ter a opção de jogar novamente Acho que no hard Não sei Negócio assim E aí você pode até já ir direto Se você escolher jogar no hard Você pode até já ir direto E jogar DLC Né? Mas aí o jogo em cima Você vai ter que voltar do zero E eu não quero fazer isso O que eu vou fazer Vai ser Zerar Pegar um save game Antes de eu zerar É claro né? E E daí eu vou Vou voltar aquele save game Pra poder Tá fazendo aí a A Essa parte da DLC Galera eu vou cair novamente tudo Tá? Porque Eu não me Essa parte aqui do Javier Fall É muito confusa Então pra não ficar aqui Sabe? Me perdendo Pra lá e pra cá O que que eu vou fazer? Eu vou Eu vou tentar ir descendo Andar por andar Entendeu? Eu não sei se esse aqui É o primeiro andar Esse que eu caí aqui Cadê? Cadê? Qual foi que eu caí? Que eu tava tendo pra ver aqui Ah, aquele Eu não sei se aquele ali É o primeiro andar Eu vou cair nele Como se ele fosse o primeiro Mas pode ser que tenha outro andar Por aqui É bem confuso Em resumo Esse Everfall é um lugar confuso Então Já espere aqui Dor de cabeça Aqui em Everfall Tá? Vocês vão ver agora Que vai aparecer o nome da sala Eu até tenho que gravar esses nomes Que conforme eu for adentrando as salas Eu tenho que saber que eu já fui nela A gente vai ver aqui o nome Ó Anchiet Chamber of Anchiet Esse é o andar que a gente vai A primeira sala que a gente vai estar acessando Não sei se Essa é a primeira sala Tá? Mas eu vou tentar seguir essa ordem Primeira, segunda, terceira Na medida do possível Porque isso não vai ser sempre possível fazer não Não me lembro como é que são as salas Tá? As salas elas se repetem Ó Aqui temos um lit Esse lit Esse lit Esse lit Não é o lit Não é o lit Dessa quest Aqui Tá? Deixando claro Quer ver? Esse lit É um outro Não é esse aqui Tá? Aqui como é uma sala fechada Dá pra usar isso aqui É, mas Não serviu muito não Tá, vamos usar isso aqui então Acho que nem serve muito Eita, pô Cadê o lit Cadê o lit Cadê o lit Cadê o lit Melhor você atacar com isso aqui Porque Vamos morrer Bom, adentro de alguma sala Galera, procura sempre É abrir todo o mapa para você ter certeza que você já foi nessa sala caso você acabe caindo que isso vai acontecer aqui comigo por exemplo, eu vou ficar caindo aqui na mesma sala tentando acessar uma nova sala infelizmente Everfall é um lugar muito chato e ao mesmo tempo confuso Everfall consiste nisso que vocês estão vendo é adentrar, matar inimigos e explorar se a gente vai estar catando itens se a gente vai estar fazendo aqui essas coisas que a gente fez no decorrer do jogo porém Everfall é um local cujos inimigos são, não todos mas tem uns inimigos aqui que eles são mais chatos mais difíceis, bem mais trabalhoso, vamos dizer assim, de enfrentar bom, vamos lá, a gente caiu aqui no primeiro eu não sei se aquele seria o segundo não sei bom, que amare que aquele seja o segundo e eu consiga acessar não necessariamente eu vou acessar por favor beleza ok vou acessar aqui dois andares aí vou finalizar o vídeo galera e parto pro próximo por quê? pra o vídeo não ficar longo tá? e pra eu também poder tomar nota da onde eu fui e tudo mais senão eu acabo me enrolando me perdendo aqui sem contar que não dá verdade é senão dá pra gente ficar acessando andar por andar se eu tentar, por exemplo, ir pra um andar 3 provavelmente não eu nem sei se esse aqui é um andar 2 pra início de conversa mas vamos lá Chamber of Absence tá? tem uns andares aqui que são bem mais complicados do que outros tá? esse aqui, por exemplo, é um pouquinho chato dependendo do inimigo que vem aqui esses aí, Hillbound esses inimigos são chatos inimigos cuja fraqueza é gelo você pode usar esse aqui entendeu? pro tal do Hillbound a fraqueza dele é gelo aquele não é gelo não é porrada mesmo tá, vamos lá cara, vocês podem matar a caveira eu vim matar duas só tem uma ali e elas ficam olhando pra porra da caveira não mata a porra das caveiras bom, eu vou descer, tá galera imagino de mais nada eu quero explorar entendeu? esse jogo essa área consiste ah não, mas aqui é de onde eu saí essa área aqui ela consiste nisso catar as walkstones opa, tem um walkstone tem um walkstone aqui, né? eu catei ah não, não eu catei uma quantidade de, sei lá, 3 e aí formou uma walkstone acho que foi isso alguns peões meus eles são mais, é... vamos botar assim são mais pra frente, né? e já desceram, né? pra nascer, galera procura pegar é um item bem interessante é um, pra mim, um dos melhores entes o Panacea vamos lá, vamos descer aqui a gente vai estar encontrando o tal do Hillbound, né? esse cachorro e ele tem essa fraqueza aqui tem um cachorro aqui na minha cola, não tá vendo? procura pegar esses itens aqui tá aqui esses itens vão servir pra enchantar aí o nosso nossas armas tá vendo? ember ember alguma coisa vai ter utilidade mais pra frente vamos pra cá eu sei que vai ter um cachorro também, né? ó obrigado obrigado agora quando o último resolve quebrar bom, tem uma porta ali, galera eu vou nessa porta mas não agora se eu voltar então eu gosto antes de prosseguir em qualquer situação eu gosto de vasculhar toda a área primeiro a não ser que aqui tenha duas portas às vezes, infelizmente tem esse tipo de coisa você volta ó walkstone shard galera e walkstone procure pegar as duas porque ambas são são interessantes entendeu? a walkstone ela já é o item em si que a gente precisa mas três walkstone shards vai se transformar numa walkstone então é interessante pegar todas elas bom como eu imaginei aqui era uma porta fechada tá, beleza vamos lá naquela porta vamos ver que tipo de perigo nos aguarda atrás daquela porta vamos lá eu não aconselho muito essa classe aqui não tá, galera pra explorar aqui Everfall tá mas acho que não demora muito eu vou estar upando aqui se bem que acho que eu vou até fazer isso em off eu vou esses bichos são fracos também contra esse ataque que eu tô provando opa a lindinha ficou no máximo muito cuidado muito cuidado muito cuidado é com os esses goblins mais evoluídos porque os bichinhos são chato tem um ali escondidinho é legal é legal né aí eu passou esses locais é fechado galera é assim mesmo você não vai conseguir acessar não vai estar fechado mesmo não fique tentando descobrir como abrir essas portas porque não tem como abrir essas portas é como é que eu posso dizer é a do cenário entendeu cada sala aqui vai ter vai ter tipo o seu inimigo o que você encontrar na sala é o que tem naquela sala não vai ter nada mais e nada menos deixa eu ver alguém pegou aqui alguma coisa deixa eu ver um cara gosta do rostinho dela mesmo não quer nada no rosto dela não deixa eu ver aqui na linda se fica bonitinho esse fica melhor do que essas cordas tem que enchantar essa bodega primeiro pra depois colocar nela deixa eu ver galera deixa eu ver fechado 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 tá aqui a gente não tem mais o que fazer a não ser retornar então vamos voltar opa deu a pedra e beleza a gente a gente acessou anxiette e absente se não me engano foi isso anxiette e absente vou dar um usar uma uma viagem rápida pra grand sord terminar o vídeo por aqui e aí a gente continua descendo aí everfall explorando everfall no próximo vídeo vou procurar vou procurar fazer entre pelo menos duas salas acho que normalmente vai dar caso uma sala ou outra venha me dar mais trabalho aí eu faço um vídeo só pra aquele ambiente porque tem salas aqui galera que o negócio é o negócio é bravo tem salas aqui que o bicho o bicho pega eu acho que a saída é pra cá vamos pro lado errado é pra cá mano é isso é isso galera deixa eu ver se eu já tá já acessei a área toda não vou perder meu tempo galera andando tipo descendo de novo que eu posso usar que a viagem rápida é mais rápida não é à toa que eu chamo de viagem rápida né e aí vou finalizar o vídeo ali dentro da dessas esse local aqui do clã dos espiões né sei lá enfim tá é isso galera acessamos então duas salas aí de Everfall a primeira é do é do enredo tá aquela primeira sala ali não é bem uma sala é do enredo você vai ter que passar por aquilo ali em qualquer sala que você entrar a primeira vez que você descer em Everfall isso é certo tá aí daí daí por diante é que você vai começar de fato explorar Everfall então valeu obrigado aí pra quem tá com o pão detonado é aquele abraço e no próximo vídeo a gente continua aí a nossa exploração em Everfall é a nossa a nossa nova jornada aí a nossa nova missão agora vai ser explorar esse labirinto aí chamado de Everfall não é bem um labirinto né mas vocês vão ver que é meio chato então valeu galera obrigado aí fui e aí e aí e aí